T-A-T-E-C aqui, ReginRand falando. Cara, é a primeira vez que eu gravo sem puxo total aqui, né? Então de qualquer forma vamos ver como é que vai ser saindo. Eu peguei alguns memes aqui, vocês vão reconhecer alguns. Na verdade estão aprimorados, tá? Na verdade eu vou começar por ele, desde que... De onde será que é esse meme? Não importa Mas tá aqui ó, aprimorado Quem conhece a história, só vou avisando que os memes daqui Você tem que ter visto o Doki Doki pra entender Esse aqui é só o primeiro, tá? Só o primeiro Vocês já pegaram referências BR desse meme Mas tudo bem De segundo meme, nós temos aqui um que eu pelo menos gostei muito Eu enviei lá no Discord também Mas é... Vamos testar esse óculos de pesadelos, né? Em que você só vê pesadelos Aí ela diz no segundo quadro Tudo parece exatamente o mesmo, tá ligado? Parece tipo a minha vida, tá ligado? Não mudaria nada mesmo se eu usasse essa coisa de óculos Eu pensei que era um vídeo de meme pra ser divertido Mas tá virando meio que... Bom, vocês entenderam Tá virando meio que uma merda Mas normalmente... Eu não vou nem falar isso, cara Eu não vou falar que normalmente meme é isso Porque é... Eu não posso dizer exatamente se é ou não é Mas... Vamos para o próximo Esse aqui é um dos que eu peguei Não é exatamente o meme Mas eu gostei pra caralho, cara Porque, ó... Quem já jogou o jogo vai entender O cara coloca ali É... Ele manda, né? O... O link do Doki Doki Literature Club E ele fala Você... Seriamente deveria fazer um teste Aí ele... Free to play Ok... Isso vai... Como eu posso falar Isso vai... Me assustar... Me assustar bastante Não é? Eu vou resumir aqui Aí o cara fala Hã? Aí... Aí ele diz embaixo Esse game... Ele não é... Muito bom para crianças Ou para aqueles que são... Facilmente... Disturbados, né? Perturbados Desculpe Que merda, véi Mas... Ó... É... Tenho certeza Que... Esse aviso É para... Liud stuff, mano Eu não quero falar isso Mas... Vocês entenderam Que sacanagem Aí o cara fala Ah... Ok... Not stab gory Ou seja... Sem facadas de gory Digamos assim Que pena que... É... O cara vai... Ter uma surpresa Isso é tudo que eu posso falar Isso é muito sacanagem, véi Mandar o Duck Duck para alguém assim, véi Eu vou ter que fazer isso depois Não tem preço Para o próximo, véi Que merda Perfeccion Aí beleza Eu limpo ali meu óculos Nossa A limpeza funcionou bastante Ou ia aparecer a Vanilla Ou ia aparecer a Mônica Ah, mano É... Sem choro Sem choro Eu sei que ele tava pedindo pra deletar ela, mas... Sem choro É a melhor, na verdade É... Quando você tá jogando um jogo Como é que todo mundo se sente, tá ligado? Tipo... O player, né? Aí você abre ali e tá a Mônica Exatamente essa foto Entenderam a referência, né? Hacker, man Bom Essa é uma simples Mas vamos continuar, cara Eu vou passar Direto Deixa eu ver mais o que que tem aqui Mônica Deleta a competição Capitalismo, cara Só que numa versão que meio que você Mata as pessoas Deleta elas Literalmente Vamos passar para o próximo Quando só... Alguém pergunta Onde está... Onde está todas as... As outras garotas, cara Onde elas foram, na verdade Hum... Mano... Eu não sei Que isso aqui era para ser uma... Eu não sei nem porque eu tô rindo, cara Para o próximo Nada a falar Deixa eu ver o que que tem Eu tô olhando o Reddit aqui Ah... Mano... Isso é sacanagem, tá? Eu não tenho religião, mas... Como é que diriam? Que esse cara vai direto para o inferno, velho Depois de ser feito isso Nossa, velho É brincadeira, velho É brincadeira que... Você tá falando sério, velho Que alguém... Deixa quieto Para o próximo Não tem como... Na verdade tem, sim Mano... Eu não tenho nada para falar, velho Eu... Eu só tenho uma pergunta, mano Por quê? Só isso Para o próximo Ah não, mano Eu... Eu acho que daqui para frente só vai piorando, né? Olha isso E ainda em cima Doing laundry Não, mano É... 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 Ok Para o próximo Deletos Delete this Very nice, cara Esse aqui, ó Ficou excelente, cara Doki 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 Spoilers I'll take a bag or two Caramba, mano Eu... Bom... É tanta coisa para deletar nesse jogo que... Eu tenho certeza que... Eu tenho certeza que eles estão falando de deletar a Monika esse... Mano... Sem comentários Bom... Se eu pudesse eu não deletaria ela, mas vocês sabem que... Esse é um vídeo de meme, então a gente vai continuar indo direto Então... Ó... Tem outro da Natsuki Da Sayori Fama Ó... É... Life Aí ela tá ali desviando aí com a... Mano... Já chega, né? Já chega, né, cara? Já chega E eu não sei nem porque eu achei isso engraçado, pra ser sincero, mas... Já chega Já basta eu ter deixado em pânico... A live lá, porque pensando que era um negócio simples e tal... Até aparecer ela lá com... Enforcada, né? E agora a gente tem que lidar com... Esses... Memes Próximo Deixa eu ver... Quando você está tentando ser positiva e se divertir... Mas a sua depressão continua lurking in the shadows Ah... Nossa, mano... Olha... Não é engraçado, eu não sei nem se é um meme... Mas... Tá bem feito, olha a sombra ali, ó... Tipo... Bom... Próximo... Vamos ver se a gente... Não... Mano, eu achei... Quando você não tem uma rota... E o simulador de encontros... Improvise... Adapt... Overcome... Mano... Mano, perfeito... Perfeito... Esse aqui é a medalha de gold do negócio... Nossa, cara... Eu não sei se vocês conhecem esse meme americano... Nossa, velho... Cara... Pelo menos um... A gente tinha que terminar com um muito bom, né? Pra mim esse aqui valeu o ouro... Pra quem não viu o jogo e viu os memes aqui até o final... Cara, eu vou explicar... Pelo menos o último... Ela... Ela não tem a rota dela no jogo... Tem como você ficar com todas as outras garotas... Menos ela... Ela não tem rota... Não tem como escolher ela... E quando você tenta escolher ela... As outras meio que... Falam que... Ah, ela não tem... Não tem como ajudar ela no trabalho... Não tem como impressionar a Mônica... Tanto é que a Mônica nem aparece... Na hora de escolher os poemas... Não tem como você impressionar ela... Entendeu? Aí o que que ela faz... Ela vai lá e... Já que eu não tenho rota... Deixa eu... Deixa eu criar a minha rota... E como é que eu crio... E ganho certeza... Saio matando uma por uma... Porque você só tem... Ó, pense... Lembra aquele meme lá, ó... Pense comigo, hein? Se não tiver ninguém pra... Mais ninguém pra ele escolher... Ele só tem eu pra escolher... Então, ó... Improvise... Adapt... Overcome... E mate todos... A concorrência... Eu não sei se deveria ter feito esse vídeo... Car... Caramba, mano... Eu vou deixar os memes... Mais memes... De Doki Doki pra próxima, mas... Todos... Os memes... Da Sayori... São assim, mano... Se tem alguma coisa pra falar... Isso é sacanagem... Só isso... Já chega, né cara... Já chega... E aí... E aí...